Eu podia relativizar uma série de conceitos e repensá-los também. Eu acho que eu pude, com ela, me colocando no lugar dela, olhar para vários preconceitos meus, várias ideias já formadas que eu tinha, sobretudo sobre a indústria pornô, e que, através da pesquisa que a gente fez, enfim, e do contato direto com a história e com esse universo, eu podia relativizar uma série de conceitos e repensá-los também. Bom, a resposta que chega para mim, por conta, eu acho que, de uma conjuntura da série que tem sido lançada no meio da pandemia, é a resposta que eu tenho através das minhas redes sociais. E elas são sempre muito positivas, mas é um público que já me acompanha, que curte o meu trabalho e tal, e todo mundo adora e está ansioso pelos novos episódios. As pessoas repostam voluntariamente anúncios da série e não sei o quê, e eu fico super satisfeita. Mas acho que, por outro lado também, a gente não pode negar que a gente está num momento do nosso país muito conservador e que eu gostaria de saber como é que a série está chegando nessas pessoas, se está chegando nessas pessoas, porque às vezes as pessoas já têm um preconceito que não vão nem assistir por conta disso. Mas o meu maior desejo era que a Sofia pudesse ser um espelho, sobretudo dessas pessoas que têm dificuldades com as diferenças, que pudesse fazer as pessoas repensarem um pouco os seus comportamentos. Eles vão chegar agora, nesses últimos episódios, com esse desejo de ficarem juntos, a Sofia com mais autonomia sobre a sua própria vida, vão pensar em se casar, só que eles aí começam a receber uma série de interferências externas da família dela, dos filhos, enfim. E aí ela tem que driblar todas essas intercorrências para conseguir ficar bem com ele. Enfim, é um final de temporada muito dinâmico, com muitas reviravoltas, e eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Está muito engraçado também. Obrigado. Obrigado.